O Eterno Herói, de volta da luta, ninguém descerá, urra, urra! Fala pra esse pessoal aí quem é o Fontelão. Então, pois é, Vinícius. Comecei minha vida militar aí em 1989, fruto de um espelhamento do meu irmão, que é militar de 87. Já tem uma influência aí já. Serviu no Belog, PQDT. E observei naquele ano o quanto a tropa paraquedista era determinada. Porque o meu irmão, cara, tu olhava pra ele assim, o corpo todo cortado, sabe? Mudou o comportamento totalmente. É uma coisa assim, fora de série. E, com isso, ele também me zoava, né? Ele chegava em casa, meu pai foi, serviu marinha. Tempo previsto lá, saiu. E tinha uma fotinha do meu pai lá em casa que eu ficava olhando. Eu falei, você é marinheiro. E acalhou de ter um primo, Edivaldo. Um grande abraço, Edivaldo, tá? Pra você. Deus te abençoe. Você, minha prima Fátima. Toda a família aí. Tá? Um grande abraço. E chamou o meu irmão, convidou o meu irmão. E meu pai não queria deixar. Com medo. Paraquedista? Não. Meu filho vai assustar de avião. Que negócio é esse? E ele tomou um choque de realidade lá da minha tia. Não, deixa o garoto. Tem que seguir a vida. Sim. E meu irmão chegava em casa com a farda dele. Jogava pra mim. Falei, pô, bora, cara. Vamos bora aí. Cheirando a nuvem aí. Jogava assim, ó. Excelente. Aí quando ele saiu, ele lá pegava a farda e dava a cheiradinha pra ver se tinha cheiro de novo. Isso era real, né? Tinha um cheiro, assim, realmente diferenciado. E era aquele rajado mais antigo, mais grosso, coisa e tal. Não era o de bolinha, depois do de bolinha. E eu fui pegando o gosto. Foi pegando. É. Isso era em 1980 que? 87. 87. 87. E daí eu vi aquela disposição dele. Eu já jogava futebol, já. Só que eu não tinha uma preparação. Então eu comecei a ver ele todo dia que chegava em casa, a corridinha básica dele, flexãozinha e o corpo cortado assim. Eu falei, vou entrar nessa. Que era essa parada. Fui tentar acompanhar ele, cara. Não deu pra mim, não. Ah, pra trás e cuspi no sangue mesmo. É mesmo? É uma coisa de doido. E com o tempo eu fui criando a minha aptidão, né? E foi ficando legal. Comecei a treinar sozinho, já sabia os índices, ele me passando certinho. Me passou muita barbada. E chegou o meu tempo. 1989. 89. Pontela de 89. Com certeza. Eu, apesar de ser Mangratiba, minha tia morava em Mesquita, né? Minha falecida tia Neia. E eu pude ir lá me alistar em Nova Iguaçu. Porque a minha cidade, infelizmente, ela é vista na zona de alistamento ali de Campo Grande, na regional de Campo Grande, como uma cidade rural ainda. Rural. É, ou seja, ela não, quem se alista lá ainda... Sobra. É, eu já tentei correr atrás desse procedimento lá pra ver se ajuda a garotada, né? Porque eu sei, porque lá em casa todo ano, o pessoal aparecendo, pedindo informação, o que fazer pra servir. E de preferência na Brigada Paraquedista, né? Muita gente boa, né? Muita gente boa, Vinícius. Poxa, brincadeira não. Viu a reportagem do domingo, a gente falando? Tem muita gente boa mesmo, realmente. Então, aí, passando nessa fase aí, eu fiz o alistamento e me fizeram comparecer na área de estágio. O meu teste para paraquedista foi na área de estágio. Você é voluntário paraquedista, fez os testes lá? Isso. E uma triste realidade que aconteceu comigo, né? Cheguei lá na área de estágio, no horário previsto, aquela fila de jovens assim, e todo mundo tirando o seu cã, que era em papel, do bolso. E eu, assim, ó, caí na realidade, meu Deus, meu cã, meu coração já começou a bater na orelha. Cadê o cã? Eu falei, meu Deus, cadê o cã? E eu procurava, pra mim, tava comigo e nada. Eu falei, ó, não vai adiantar eu ficar aqui pensando, nem dar ideia, que eles vão precisar. Eu saí da área de estágio, fui correndo, correndo. Até Deodoro, peguei um ônibus, na época, o Lucas, Nova Iguaçu, e a empresa, acho que era a nossa hora da Penha ali, e cheguei rápido, graças a Deus. Cheguei em casa, bufando, meti, ué? Falei, não, tio, eu esqueci o negócio aqui, eu tô voltando. E aí, agora? Falei, não, tio, tá tudo certo. Pra tranquilizar ela. Na época não tinha Uber, não tinha MotoTax. Não, não tinha nada. Eu voltei pro ponto, chegando no ponto, assim, ó, quase mergulhando, já passando um outro. Eu entrei dentro do mesmo ônibus, cara, e consegui chegar em Deodoro, e fui correndo de novo para a área de estágio. Todo mundo lá dentro, e eu assim, ó, que nem um leão, afugentado, assim, numa jaula, querendo entrar. Tô me olhando. Só que o meu irmão, eu vi as fotos do meu irmão, da formação dele, as pessoas que formaram ele. Hoje o Capitão Neves, o Sargento Emílio, do quadro especial também. Um grande abraço, Emílio, pra você, cara. Você tem um princípio muito grande na minha vida. Ah, já te falei isso. Grande abraço, tá? Então eu vi ele ali dentro, o Emílio passando assim, e eu fiquei olhando ali, assim, olhando pra ele, até ele... Poxa, ele me olhou e veio no portão, assim, olhando pra mim, assim, ó, todo esquisito. Aí eu falei, fala aí, Nuvim, o que que tá querendo? Eu falei, não, é que eu cheguei atrasado aqui. Não falei nem que esqueci o cã. Eu falei, não, eu cheguei atrasado? E, não, chegou atrasado, ó, parte inerente aqui já é o horário, cara. Poxa, pô, sei o que que eu vou fazer contigo, não. Aí eu olhei na caminha dele, assim, o Cabo Emílio, o senhor que é o Cabo Emílio? Ele, me conhece de onde, novinho? Eu sou o irmão do Fontela. Tu é irmão do Fontela? Ih, vem comigo. Comigo, agora, rapaz, eu fui o último a chegar nos testes ali, antes de começar, né, antes de a gente subir na corda, e fui o primeiro a chegar lá no final, no final dos testes. Bom. Porque, foi, termom é bom, termom é bom, quero ver se tu é bom que nem ele. Aí chegou lá pro, na época, era Sargento Neves ainda. Aí olhou pra mim assim, ó, sobe aí na corda. Sobe aí na corda. A voz dele meio diferenciada, né? E subi na corda, aquela padrão da era de estágio lá em cima. Subi e desci. Mas deu capacete. Quem mandou descer? Sobe de novo. Subi, cara, e mandou descer, desci, e o braço já tremendo, assim, o Emílio, vem comigo. E eu corri de novo com ele, nós fomos lá pra abdominal. E era o que eu tinha mais dificuldade de fazer, né, pela, assim, aquela parte de coordenação do corpo. Sim. Mas eu estava pegando ele. Que a gente é grande, né? É, isso. E ele me travava um pouco. Mas nesse dia, cara, acho que por eu ter corrido, ter chegado ali já suando, então tava aquecidão. Tava aquecido. E eu mandei aí, em cima, era naquela época, era 47 abdominais em um minuto. E fiz aí, eu acho que sim, ele... Vem comigo. Cara, eu cheguei lá na barra. Trepa na barra aí. Aí trepei na barra. E ele, vamos lá. Liga aí, coisa e tal. E pra todo mundo aí falava, aí, irmão do Fantela. Cara, e eu tava acostumado a fazer 15 barras. Treinei pra isso, né? Minha irmã falou, faz mais de 10. Aí eu treinei 15 barras. Aí esse dia eu mandei 10, 10, 10. Daí, tá bom. Excelente. Tá bom, não. Uma pro instrutor ali, eu. Outra. O outro. Uma pra mim também, novinho. Aí, Emílio. Uma pra mim, eu. Não, mais uma, porque você chegou atrasado. Aí paguei 14 barras. Tremendo assim. Esse primeiro dia, né? Aí, fui pra lá, me botou sentado, cara. E eu sentava assim. Eu sei que, naquela época, eu sei que tiraram uma foto. Eu tenho essa foto lá em casa, em papel. Tem uma rodela, assim, no chão, de suor. Na areia, onde eu tava sentado. E assim, o braço, assim, tremendo. Qualquer coisa agora. Eu não lembrava nem que eu tinha que fazer flexão ainda. E o outro dia era com ele. Tinha flexão ainda. Aí eu tremendo, tremendo, tremendo. Porque nesse dia que eu fui lá, os testes eram tudo num dia só. Aí, fiquei ali tremendo, tremendo, tremendo. Mas eu era muito bom de flexão. Fazia aí. Tava fazendo aquela pra 40. Puxava 50 flexões. E meu irmão, perdi a conta, né? Bicho, era danado mesmo. É mesmo. É. Um monte de corrida pra caramba. E... Chegou a hora. Aí, nessa hora, eu cheguei. Ele foi chegando. Quando chegou um, dois, três atrás de mim. Ele veio comigo. Fui lá. Flexãozinha. Acho que eu paguei umas 40 flexões. Excelente. Muito bom. Bom, negão. Guarda ali. Toma água lá, que você é bom. Aí, deixou tomar água. Quem viu que eu tava sonhando muito, tomei água. Fomos pra corrida. Corrida. Pô, nunca corri daquele jeito. Meu Deus do céu. Já tinha corrido antes, duas vezes? Pensei que eu tinha, cara. Pensei que eu ia morrer. Então, assim, eu só me lembrei que eu tinha um PQD que era lá do 25, que eu sei que eu encontrei ele lá uma vez. Foi o Coelho, né? Nós batemos ali. Era tudo na Vila Militar. E eram as duas mãos, né? A gente corria no meio do trânsito ali. Naquela faixa reservada. Então, assim, nós chegamos lá. Eu cheguei e bati lá no Banco do Brasil. Voltei. Pô, só via aquela latinha assim. O cara, joga aqui, joga. Eu ia passando. Joga aqui, animal. Eu fiz assim, ó. Com o tiquezinho. Não sei se eu acertei ou não, mas passei no horário ali. E a minha cabeça fazia, uau, uau. Mas eu agradeci a Deus. Cara, nossa, como eu agradeci a Deus. E, pra mim, eu já tava dentro do sistema, né? E passou esse tempo. Ó, vocês vão voltar a tal dia. E eu fui, a minha segunda apresentação, foi no clube de subtenente sargento da Vila Militar. Sentamos lá, tomei aquele chá de sentado, cruzadinho, perna, coisa que tá nossa. É um doido, tá um doido. Ô, demais. E me fui designado para o Batalhão Dómsa. Eu não conhecia esse batalhão, sabe? Nem sabia que existia o que era o Batalhão Dómsa. Não foi por peixada, não foi por nada. Porque o meu irmão, o que eu aprendi com ele, ele era assim, ele era minha referência, mas também não era pra mover uma palha pra me ajudar. Era nosso acerto também. Era na disposição mesmo. É, porque a gente sabia que a gente tava preparado. Ele me viu, não, você tá bem. E chegando lá no Dómsa, cara, sargento Matheus, temporário, tava com o manhã da guarda, eu cheguei no horário ali depois das nove, mais ou menos, que conforme eles iam designando lá, eu falava, ó, já se apresenta hoje lá. Vai lá, vê qual é o quartel. E eu fui. E pra mim, eu tinha chegado atrasado. Cheguei sozinho. Eu falei, meu Deus do céu, atrasado de novo. Mas não, tava no horário. Aí eu fiquei, se você se lembra daquela palmeira que tinha do lado do batalhão Dómsa ali, na guarda, no corpo da guarda. Então, aquela palmeira, ela pequenininha, e eu fiquei parado à frente dela, e ele falando um consonado que depois se tornou muito meu amigo, o cara que me ajudou muito. Arquimete, grande abraço pra você também. Isso tudo sobre paraquedas desse camarada aí, posteriormente, né? As mexidas de mão, o que tinha que fazer, coisa de tal jeito. E, daí, eu fiquei parado ali, eu vi o saindo do Matheus falando com ele, eu não o conhecia. E eu fiquei assim, olhando pra frente, já orientado, mesurado, parado, na posição de descansar. Aí ele passou por mim assim, ó. Parou. Ô, maldito, você não vai vir não? Sim, senhor. Cara, quando eu virei, aquela palmeira passou por baixo da minha perna, aquela era pequenininha. Quase que eu quebrei ela. Os caras tiveram o quê? Maciar a terra ali de novo. Levantei ela mesmo. E, bom, aí ele falou, isso, seu animal. Pode quebrar mesmo, já tá chegando, destruindo. É, desse jeito. Rapaz, eu com uma vergonha danada. Porra, cheguei já, rapaz. Aí, me apresentou o grupamento lá dentro, foi pra aquele processo seletivo, né? E, ali, ficamos. Um, então, falecido coronel Demarco, era o tenente Demarco, o grande urso branco, grande amigo que se tornou. Nossa, um admirador. Pô, é, nós somos admiradores desse cara, turma de oito e nove. Pô, não tem quem não admira esse cara, um grande sujeito. É, um ser humano. Excelente. Excelente. E, ele fez esse processo seletivo com a gente, eu me lembro. Fizemos tudo de novo, cara. E tinha muita gente na reserva, pra poder entrar. Então, nesse episódio, a gente começou a pagar a polichinela pra eliminar, pra ver quem tinha determinação mesmo, né? E, nessa época, eu conheci, na época, o soldado Tião, Sebastião. Que é o Tião Queixão. Não sei se você lembra. Grande abraço também, Tião. E, ele, ó, Montanha, tu é meu peixe, a partir de hoje, tu é meu peixe. Não dá mole, não, hein? E ficou na minha frente, e, ó, tenente Demarco, lá no tatame, no tablado. Oitocentos polichinela, meu peixe. E quem ia cair? Quinhentos, tum. O cara parava, um da reserva entrava. Parava, um da reserva entrava. Mas o físico mesmo já era o filtro ali no físico. Isso, isso. Aí, quando parou, aquela poeirada, aquele, o campo do cajá com o sal ali, entre os pelotões, ali, em frente, o campo de formato hoje é gramado, mas era o barro ali, né? Com aquela poeira de barro subindo e paisando. Paisando, paisando. A gente já tinha feito o teste físico, botamos a roupa e falamos, cara, vamos ver, agora quem vai ficar. A gente começamos a pagar polichinela ali com ele e coisa de doida, cara. A poeirada assim, fazia assim, o barro caía. Oitocentos, aí o pessoal continuou pulando, ele parou, 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 parou. Puxou quem tinha que puxar, saiu quem tinha que sair, fechou o tijolo ali, 119 regrudas. Na disposição mesmo. É, na disposição. E eu me lembro que, sempre orientado pelo meu irmão, ele falou, ó, fica atento a todos os comandos. Aí, chamaram o pessoal, aí, ó, vocês mostram aqui. E eu saí correndo do ful primeiro, puf. Aí, ó, você, 0-1, 0-2, 0-3, testa do alfa. Eu fui 0-1 do meu ano. E, por coincidência, também, era o dia mais antigo, que eu sou de 1º de janeiro de 1970. E, pela idade também, ali, eu tava com... Então, eu era o 0-1 de 89. 89. Assim, toda a minha formação lá passou, né? Viemos para o curso de cabo. Estavam me descendo do Mendanha. Fizemos... Não, foi para de estágio, né? Não, fizemos, fomos para de estágio. Se tornou paraquedista. Paraquedista. Já brado o número de paraquedista pra esse pessoal aí saber qual, qual antigo o cara é. É, o número aí é 48-799. 48-799. 7-9-9. Então, você, ó, 48-799. Então, você que é mais recruta do que o Fontela, já paga aquele atributo aí. Se você é mais antigo, bota, ele é muita recruta. Tem que pagar aí, bota aí 10-0 pra mim. E tamo junto. Ó, muito importante, você que tá aí, tem muita coisa pra acontecer aqui nesse episódio. Muita história boa do Fontela. Já inscreva-se no canal. Pessoal, tem mais de... Fontela, tem mais de 30 mil pessoas assistindo o nosso vídeo. Amém. E não estão se inscrevendo no canal. Não, tem que se inscrever. Tem que se inscrever, pessoal. Inscreva-se no canal aí pra dar uma moral pro canal, pra chegar a mais pessoas, pra gente conseguir alcançar mais pessoas. Então, muito importante aí, ó. Vai aí, ó. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho pra chegar esse episódio pra você. Falou? Que tem muita história boa pra você aqui. Não esqueça de inscrever no canal. É isso aí. Vou continuar, Fontela. Então, aí veio essa parte de formação lá. Área de estágio, né? Vamos dar os nossos quatro saltos, que era padrão. Era dois do Hércules e dois do Búfalo, de rampa. Dois de porta e dois de rampa. O Búfalo era demais. É, demais. Melhor aeronave que tem. Inclusive, aquela aeronave que está lá no centro de instrução. É a... É a... Acho que é a 61. O número dela ali na frente. Essa aeronave, eu participei do último lançamento dela, que foi no Musal. Saímos a 7 mil aqui em Afonso. Salto livre. E eu me desequipando, ela pousou atrás de mim, cara. E cortou o motor. Cara, que vazio que eu senti aquele dia. Pô, meu ojo. Isso foi em 2006, eu acho. Eu acho que foi nessa época. É, foi o último ano. Aí, passou-se o tempo, né? A Brigada comprou aquela aeronave, adquiriu aquela aeronave. Ela veio parar no centro de instrução. Quando eu olhei assim, eu falei, não acredito. Porque eu tenho a foto lá em casa. Excelente. Eu do lado daquela aeronave ali. Poxa, maravilhosa a história. E veio se passando, né, cara? Aí, veio uma parte de Mendanha. Fui formado lá no Mendanha também. Subimos no domingo e descemos no sábado. Na época, acho que o instrutor-chefe lá era o Major Arada, se eu não me engano. Era do Belog. O japonês, né? Parecia até um soviético. O cara quis campo de concentração, bravo mesmo. Pressão. Pô, muita. Formação pedreira, né? Chuva direto. Só parou no dia, quinta-feira, tarde. Cada convidado que vem aqui, Fontela, eles falam que a minha formação é o melhor. Então, 89 é a melhor formação, né? Obrigado. Eu falo que a formação do meu irmão foi a melhor. Foi a melhor. Já mudou. Tá vendo aí, ó. 87. 87 porque eu acompanhei o meu irmão, cara. A formação dele, eu vi que ele se tornou, entendeu? Em pouco tempo. O corpo dele como ficou, o intelecto, como é que ficou, a postura dele. Entendeu? Excelente, excelente. Pessoa que ajudava muito. Pô, naquela época o PQD ganhava acho que em torno de 3 salários mínimos, se eu não me engano. Aí. Bom. E o PQD naquela época era, porra, diferenciado. E meu irmão era muito solidário. O que a gente saía, comprava roupa, pagava nossa bebida ali, nossa comida. Um cara que, muito legal. Meu irmão hoje tá na... Não, meu irmão hoje tá paisano. PQD antigo. E ele é 45 mil, 4, 5, alguma coisa. O antigão, antigão. O ano de PQD dele. Legal. 8, 7. Mas foi uma influência boa pra você? Muito. Começar nessa trajetória? Muito. Muito. Então, aí depois eu vou falar que o meu ano foi bem ralado também pra caramba. Entendeu? Muito demais. A mendanha. Fizemos aquele girante ali também. O PQD rapor foi... Ali foi sinistro. Ali eu falei pro generoso, um grande abraço generoso. Falei, ele... Fonteiro, até meu peixe. Tu vai passar aqui? Eu falei, ó... Eu falei pra ele assim, ó... É, mas eu não queria ser acolchambrado. Não, teu irmão falou que tu é o cara bom. Falei, ó, mas não quero ser acolchambrado não. Não, tranquilo. Rapaz, quando eu passei, né? Ele tava com uma vara de goiabeira, assim, ó. Quando eu passei molhado naquela pista de rastejo dele. Lá, por lá, por lá, por lá. Tentei botar a mão assim, eu tomei na mão e o VAP, o VAP. Passa rápido. Você falou que não quer ser acolchambrado, então tem que ser bom. Vai. Tem que ser bom. Eu passei ali, ó. Fui embora. Enfim, foi passando essa época toda, né? Veio. Fomos para o Mendanha. Antes de ir para o Mendanha, nós fizemos a prova do curso de cabo. Graças a Deus, Juliá. É. Quando eu voltei, voltamos num sábado de manhã. Então tu já fez o mesmo ano de recruta? Foi o mesmo ano de recruta. Legal. E voltamos, passou lá eu mais 12. Passamos um total de, acho que 13 recrutas do meu ano nesse curso aí. E entramos no curso, chegamos lá todo arrebentado do Mendanha. Tu sabe como é que é, né? Pé estourado ali, fazendo a manutenção. Ó, pessoal, aí, ó. Atenção. Vai começar no curso de cabo aí já segunda-feira. Eu falei, que isso, caramba, bom, nego assim, bom, bom. Vibra, senhor. Vibra, eu falei, é essa porra mesmo. E, olha, Vinícius, eu não lembrava nem que eu tinha feito a prova do curso de cabo. Aí eu tava ali fazendo a minha manutenção, coisa, tá olhando o meu pé, aí tirando a roupa, mexendo na minha mochila. E falaram por número, acho que era 174 o meu número lá no Mendanha. 74. Ô, Zeru, seu animal. Aí eu, Fontelão, Fontelão, chamando lá, eu falei, eu? É pra cá, seu monstro. Aí eu, corri, eu falei, poxa, não sabia. Eu, Mário, Matheus, Ébrens e outros mais aí que... Galera. Galera um. E toda gente boa também, sabe? Gente finíssima. Fizemos o curso ali, abutamos junto e o curso com muitos antigos, de 85, 86, pessoas inteligentíssimas pra mexer com o paraquedas. Pessoal da antiga era demais, o Vinícius. E tive a oportunidade nessa época de virar amigo do Arquimed. O cara que me ensinou, ele também passou no curso e no curso de cabo ele me ensinou muita coisa, sabe? É, poxa, cara, fora de série. Morava carga, salto livre, gancho, pô, na dobragem ele mandava horrores ali. E o curso se passou, terminou o curso e eu fui aprovado em sétimo lugar. Óbvio. Sétimo lugar. Como que eu fiquei em sétimo? Nós fomos pra sala lá em cima e surgiu um bizu que todos os recrutas tinham sido desligados. Por quê? Eu não sei porque... Assim, a gente é recruta, né, cara? Não tá na batida. Muitos tomando pernoite ali. E eu não tomava porque eu morava longe. Então eu dormia no quartel nessa época. Laranjeira. É, quando eu tomava um pernoitezinho ali, que eu acho que foram dois só, por parte física lá numa barra que nós fomos subir depois da formatura, com aquela farda verde, eu não conseguia, porque a farda ficava trancada aqui e o braço não subia. E a outra instrução, de bizonhação. E eu ia pro pernoite. E os meus colegas iam pra casa, os alunos, e não voltavam pro pernoite. E, ó, FO negativo. Pontelão, FO positivo. Então, assim, com a minha... E eles tiraram, alguns deles tiraram até notas melhores do que eu nas provas. Intelecto muito acima, vamos dizer assim. E muito bons também. Eu sou um cara muito bom de prática. Prática comigo, cara. Pego rápido. Sou no intelecto, assim, mais ou menos também. Pra esse concurso de provas e coisa do tipo. Mas a prática minha é quase que 100%. E... Repetição ali, né? Isso. E com isso, né, cara? A gente veio... É... Um dia nós ficamos numa sala lá guardando. Pô, tô falando aí. Último dia. Que acho que os recrutos estão todos cortados. E nós ficamos com aquilo na cabeça. Falei... Entrou, tenente de marco na sala. Lá no primeiro pelotão. Aí, de pé, né? Sentar. Então, senhores... É... Já temos aqui a definição. Então, o meu número nessa época era o 13. Era o 13 do curso. 13 do curso. Porque já tinham desligado alguns. E eu cheguei... Começamos o curso com 20, alguma coisa. Depois ficou 18. E... Acresceu o 13. Aí... Ele falou pra mim assim... É... Então, do 1 ao 13, fico na sala. Eu levantei. Voei de novo. Levantei. Ia passando e... Senta aí, seu porcaria. Aí eu sentei. Os caras do meu ano passando. Aí... Batendo na minha cabeça, né? Saindo, saindo. Então, do 0, 1 ao 13, que foi o único recruta que passou. É... Aí eu procurei saber depois por quê, né? Realmente. A... Os FO positivo meu eram muitos. Entendeu? A nota ali. Meio termo. Padrão, né? Subindo. Notas 7, 8, coisa e tal. 6,5, coisa e tal. Por quê? Porque eu não entendia nada de paraquedas. Ninguém entendia. Os caras antigos. Entendia demais. Porra, Nito. Entendia. Tchão. Entendia demais. Arquimédia. Todos eles estavam na minha frente. Entendeu? E... Veio-se passando o tempo. Surgiu uma lei, naquela época, que o soldado, no nosso curso, não poderia mais ter o curso de cabo. O soldado reengajado. Só o reengajado. Reengajado não poderia ter mais. Aí o que aconteceu? Os reengajados que estavam na minha frente, Xer, Jorge, coisa e tal, foram tirados. Tirado. E eu fui lá para terceiro lugar. Estava enganhando. E o batalhão procurou promover o Ranito e o Tião. Eram militares excelentes. São pessoas excelentes até hoje. E procurou promover esses dois militares aí, rápido, para que eles não perdessem o curso de cabo e o batalhão. Quiseram muito bem. Na época, ele era além da média. O Ranito, inclusive, foi o zero um do curso. O Tião foi o zero três, zero quatro. Então, quando promoveram, eu fico para promover a De Souza, Maiuto. Aí eu vim, encostei no Maiuto lá, fiquei sendo o próximo. Eles foram promovidos, eu fiquei ali sendo o próximo. E fui promovido em noventa e um. Legal. Então, você entrou em no oitenta e nove, foi promovido a cabo noventa e um. Noventa e um. Recruta, antigo. Fui escolhido o praça mais distinto do meu ano também. Excelente. Então, brabo, então. Eu nem sabia o que era isso, mas o cara botou a barreta no meu. Me deu um diplomazinho lá. Legal. Foi muito legal, sabe? Estão de oitenta e nove, tu é o zero um da turma de oitenta e nove. Muita gente de oitenta e nove ainda aí, que já conhece o Fontelão aí, que tá assistindo a gente. Já deixa aqui, ó. Qual o teu número? Comenta aqui na descrição qual o teu número. O Fontelão é o zero um. Qual o teu número aí, que tá assistindo o Fontelão aí? Isso aí. Galera do ano de oitenta e nove aí. E, ó, vou te falar que tem muito PQD que não se lembra do seu número. Tem muito, tem muito. O meu irmão era o exemplo e ele mesmo não se lembrava. Eu fui no almanac do paraquedista lá, descobri ele, sinalizei e falei, ó, esquece isso aí, não. Não pode, gente. Pode não. Sai cabo em noventa e um, cabo Fontela. E muito conhecido no batalhão Domsa como Fontelão, né? Fontelão. Fontelão. E consegue explicar pra gente por que? Então, cara. É só a questão do tamanho? É, tamanho grande. Eu também me apelidaram de empilhadeira, porque era muito forte, né? Inclusive na primeira operação Saciminha lá, teve uma desconexão, que foi em São Mateus, oitenta e nove mesmo, lá pra outubro. Teve uma desconexão de uma carga, um reboque veio no chão, bateu, amassou tudo. E a gente tava tentando animar, quase na hora do almoço, tentando botar aquele reboque em cima do caminhão. Assim, umas quatro, cinco pessoas que não tinha nada, não tinha um guindaste, não tinha nada. Ele ia ser no braço. Sim, caralho. E não conseguia. Mas como eu te falei, que eu sempre fui observador, eu via que no tranco nosso, aqui na caçamba, batia na carroceria e não subia, ficava trancado naquilo. Então, o pessoal, ah, vamos almoçar que a gente tá fraco. Eu fiquei ali, cara, de teimoso. E eu reposicionei aquela caçamba, peguei aquele reboque, botei na coisa assim, quando eles só escutaram o barulho. Caralho, o cara é monstro. Joguei aquilo lá dentro do, é um caminhão de carroceria de madeiras que tava lá, da Mercedes, nos apoiando, né? Porque eles conheciam demais aquela área lá, tivemos o pessoal perdido, coisa e tal. E joguei aí, começaram a me apelidar também de empilhadeira, 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 empilhadeira. E, mas o Fontelão, particularmente, naquela época tinha os trotezinhos, né? Normal, normal. Normal, que acontecia. E o Fontelão sempre foi bom. Era da linha de frente ali. A galera conhece esse Fontelão, isso aí, ó. Quem é que tá conhecendo esse assunto aí? A galera conhece. O tempo de tudo ali, eu, através do tempo, eu aperfeiçoei esse Fontelão, que eu falava, ó, não pode mais, esse negócio acabou. Aí, eu falava, rapaziada, isso acabou, não vamos mais, não quero mais. E eu me afastei realmente. Só que, assim, o Fontelão veio porque eu não gostava de punir soldado. Pode sentar ele, dar aquele discurso e cobrar dele depois, né? É, só aprendi muito também. Me ensinou muito essa parte também, me evoluiu muito como pessoa também. Excelente. E respeitar as condições do próximo aí. E eu dava um Fontelão no cara ali, que era um murrozinho na parte renal dele aqui. Alguns mereciam mais forte, outros mais fraquinhos. Mas, e o cara, cara, mano, pô, tomei um Fontelão ali, tomei um Fontelão e foi pegando. Foi pegando. Foi pegando. O Fontelão, o Fontelão. Já tomou um Fontelão? Então, os caras começaram a andar na linha certa. Sempre, sempre fui. Legal. E é por isso que tu é querido demais hoje, né, cara? É por isso que... Graças a Deus. No nosso Instagram lá, a galera pediu lá pra convidar o Fontelão. Falei, pô, conhece esse cara aí, isso é mole pra gente, pô. Vamos mandar convite pro Fontelão lá. E essa relevância é muito boa, né, Fontelão? Porque tu vê que o momento que você falou aqui, que, pô, que você tentou olhar o próximo, isso é muito importante com o Pras, que sabe identificar ali. O cara, pô, o cara chegou a atrasar algo, mas sabia identificar uma parada ali. O cara merece só alguém pra direcionar, né? Isso. Vinícius, eu sempre fui a favor de ralar na instrução. Fora dela, você tem que aproveitar o que o cara tem. O cara tem. O Domingos, Domingues. Domingues, teve aqui com a gente. Ele aqui com a gente, eu servei a entrevista dele, ele foi muito feliz quando ele fala de aproveitar o soldado. O que define o cara, né, a força. Se é comando, se é preque, se é comando desafíbia, é o cara. O cara vai fazer o curso, mas o cara, a determinação, a pessoa do cara que vai dizer se ele é bom ou não. E eu era um cara que eu gostava de botar um homem à prova, entendeu? Isso, esse tratamento, eu tinha desde o recruta até o engajamento do cara ali, quando ficava antigo. Eu estava sempre acompanhando esse perfil de cada um. E, assim, o engraçado, né, que vai passando um ano, quando entra-se a nova turma, tu olha, vai ser igual aquele. Esse aqui, bom, é aquele. A gente começa a identificar o perfil do cara, sabe, ali por ali. Dá uma chance para aqueles que você negativou. Claro, para ver se é um eu que ninguém é perfeito, né. Eu sempre costumo falar, falo muito para minha filha, que ninguém é perfeito. Mas a gente tem que buscar a perfeição para chegar no ideal, né. A gente está ali na parte de positividade do que a gente tem que ser. Isso aí eu sempre falo para minha filha, todos os jovens que eu tenho a oportunidade de conversar, entendeu? E passou esse tempo todo, né. E eu sempre procurei. Excelente. Estar junto do soldado, todos os momentos deles ali, com certeza. Excelente. É por isso que tu é querido pra caramba. E quantos anos lá dentro do primeiro pelotão? Bom, seis anos. Seis anos dentro do primeiro pelotão, segundo depois? Não, depois eu fui convidado pelo... Passou pela minha companhia, o Major Paranha, que é o Coronel Paranha que usou hoje na reserva. Fiquei muito triste, ele foi para o S3 como Major. E o então Capitão Azevedo comandou a companhia, dobrando na mesa 0-1, ele chegou para mim. Fonteala, se apresenta o Major Paranha lá na terceira sessão. Já era cabo? Já era cabo. Aí eu falei, mas por quê? E eu adorava dobrar paraquedas. Poxa, dobrar paraquedas que nem um monstro. Gostava muito, muito mesmo. E tomei até um barco já por causa disso. Pelotão porque eu dobrava mesmo com vontade, sabe? Uma ideia. A gente tinha um processo lá uma vez. E de gratificações, né, pra descanso. E eu tava sempre à frente ali. Não parava, quanto mais meta eu... Eu falei, pô, não, a gente não tá aguentando, cara. Aí você... E eu não entendia, sabe? Eu ia no tranco mesmo. É, na pressão. Até quando eu tomei um barco que eu... Pensa um pouco. Pensa na tropa. Aí fui aliviando um pouco. Achei que eles estavam certos. Legal, legal. E... Chegou e perdi até o gancho. Aí terceira sessão? Isso. Eu fui pra terceira sessão. Eu cheguei e falei, pô, o quê? Não, tu tá à disposição de... O que é isso? Não. Eu pulei por cima da mesa, pindo do paraquedas. Fui atrás dele. Não, capitão. Não quero, não. Não no meu lugar aqui. Não, não, não. Sou dobrador de paraquedas. Não, não, não. Não quero, não. Não quero, não. Não quero trabalhar em sessão. Vai lá, conversa com ele. Aí eu cheguei lá. Já parou aí? Falei, ô, meu. Entra aí. Falei, a partir de hoje, convidei, trabalhei lá, coisa e tal. O pessoal fala bem de você aí. Trabalhei aqui na terceira comigo. Falei, poxa, mas já, com todo respeito, eu não quero. Não, eu vivi pra dobrar paraquedas e deixou eu falar. Aí chegou, cara, eu vou te falar um negócio. Você não vai dobrar paraquedas pra vida toda. Chegou uma hora, a idade vai chegar. Você tá cortado pra linha de estabilidade. Já tava pra pronto pra estabilizar. Faz a tua coisinha aqui. Eu falei, e assim, contrariado eu fiquei. Fui trabalhando lá. Tudo que acontece na nossa vida, a gente não deve descartar. Tudo serve. Tem momento. Tem momento. Tem até, inclusive, uma sobrinha, Gabi, minha filhada. Tio te ama, minha filha. Tenho muito orgulho de você e você sabe disso. Legal. Ela é formada em engenheira química. E chegou há pouco tempo a trabalhar na logística de lojas americanas. Ali no depósito, ali na Dutra, ali. E eu falei pra ela, não descarta. O que eu aprendi na minha vida é que a gente não deve descartar nada. Claro. Amanhã, você é uma grande empresária e você vai precisar de logística. Saber, você entender logística não é fácil. E, graças a Deus, fez um excelente trabalho. Continua no ramo dela trabalhando. Pô, graças a Deus. E eu perdi o gancho da conversa. Foi na terceira sessão lá. Foi na terceira sessão. Então, fui ficando. E chegou a partir de 2009. É, 99. Veio. Vagas para o Batalhão do Ombro. Eu já estava preiteando fazer o Salto Livre há muito tempo. Já tinham... Vinha poucas vagas. Que nem o Ricardo Pereira fez primeiro. E a terceira sessão é a sessão da parte. É. Ricardo Pereira. Foi tão bem que foi convidado para a equipe de Salto Livre. Onde ficou até da Baixa. Um excelente militar. Legal. Como pessoa também. Cara, muito sério. Muito profissional. Ricardo Pereira, né? Ricardo Pereira. RP. Show de bola. Vamos ao RP. Um grande abraço, meu querido, para você. Trazer o RP aí para bater um papo com a gente aí. É, no momento, galera. RP está no Arizona. Aí. Disputar o Mundial de U.A. O cara é brabo, né? No mínimo, ele está no 4U.A. Que o cara é muito bom. Bom mesmo. Excelente, excelente. Galera da equipe sabe o que eu estou falando. Show de bola. É certo. E ele fez. Depois o Edinho Caranguejo fez também. Rafael teve a oportunidade. Foi desligado. E o Du Santos fez também depois. E o Altemi fez também. E chegou a minha vez. Só que na minha vez vieram 10 vagas para o batalhão. Então, essas 10 vagas aí a gente chamou de jumbão. Foram 54 alunos. Fomos fazer o curso lá em Guará. Graças a Deus eu fui o 02. O Tião era o 01 e eu era o 02. E fizemos aquele curso maravilhoso lá. Eu passava lá em cima do tempo da Aparecida, agradecia. Nossa Senhora, que esse salto maravilhoso. O primeiro já encaixei já. E os outros. O Neto hoje. Neto dos Cometa. Neto. Netinho. Então, o Netinho foi o 01 do meu curso. O Neto já saía voando já. Inclusive, a minha primeira foto, que é da Livre, foi com o Neto. Que na época, a Tenente Demetrius, que é coronel hoje, era o cameraman lá do curso. Grande abraço para vocês dois, tá? Neto, você sabe, a minha estima por você, né, cara? O que é que você... O orgulho que você fez para a gente ainda. Sua ida para a equipe aí. Hoje um grande campeão também. Um atleta fora de série. E, nesse tempo, nós fomos aí, fizemos o curso de salto livre, fomos aprovados. E viemos cortindo, não é, Sérgio? Missão direto? Direto. Muita missão, viajei muito. Ali foi para a terceira sessão, aí pegou o salto livre. É. Então, já tinha um movimento ali já para acontecer isso aí. E eu viajava muito, Vinícius, porque tinha alguns auxiliares de domínio, que estavam com alguns compromissos de família, filho, coisa e tal. E era viagem de sete dias, oito dias. E eu viajava no lugar deles, direto. Já era o dinheiro também, né? Fiquei tarimbado para caramba, sabe? De viagem. E a minha performance do salto livre melhorou muito, sabe? Eu viajei muito com os cometas, então pegava muita dica com eles, entendeu? De saída da aeronave. Excelente. Posição, fui mudando a minha posição. E, graças a Deus, levando, levando, valendo esse tempo todo aí, pô. Numa boa mesmo. Pô, excelente. Então, aí tu estabiliza. Qual o ano que vem a estabilidade? 99. 99. É, 10 anos. E acho que foi o último ano, né? Não. O último ano foi em 1992. Da estabilidade. Da estabilidade. De quem se formou em 92. Isso. E o meu caso em si, eu, nessa época, fizemos um curso de tiro, paisano. Na época, o capitão Ricardo, coronel hoje na reserva. Através do, então, lá na época, tem de ferro, coronel hoje, ferro. Olha, galera, tem um curso aí. Tem um amigo meu, capitão, que deu baixa do BFR. Tá na Uderbrecht, lá em Angola. Saiu do EFE, deu baixa, como oficial, pra trabalhar, recrutar ele, que é PQD. E fizemos esse básico de tiro. Avançado, stress fire, tiro embarcado. Sim, fez um curso ali top. É. Muito top mesmo. Nós acabamos com a FIT. O pneu dela voltou que nem pneu de ninja, com a embreagem patinando, coisa do tipo. O cara, o que se fizer não? Nós fomos perseguidos e fugimos. Enfim, pagamos o concerto. Fizemos a vaquinha, pagamos o concerto lá pra locadora. Na época, feia morracha lá. Cara, PQD, coisa de doido, né? Fizemos esse curso. Por quê? Tinha acabado a linha de estabilidade em noventa e nove... Noventa e oito. Aí eu falei, caramba, meu Deus. E eu chegava em casa, via na televisão, com a minha esposa, né? Minha esposa, um grande abraço pra você, meu amor. Vamos, tá? Tá comigo desde 1989 também. Estabilizou. Estabilizou. Metade do brevê é dela. Eu ouço todo comigo aí. E a gente, vendo televisão, vendo a matéria do Alderbrecht, veio funcionar ali como um escudo humano. Os gravatas do Alderbrecht saíam do carro, a gente em cima, e a milícia em cima, largando o aço. Bau, 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 bau. Tinha que botar os caras dentro do Alderbrecht trabalhando. Era um confronto danado. Ela, Deus me livre. Você não vai pra isso, não. Deus é maior. Aquele dia. Fui dormir. No outro dia, cheguei no quartel. Gente, ó, portaria 020, 89 vai estabilizar. Falei, ô, Glória. E não tinha telefone naquela época, né? Tinha orelhão. Corri pro orelhão lá no fundo, ligando pra minha tia, pra minha tia falar com ela. Ela chamava, não conseguia. Não conseguia. Era assim, era coisa de doido. Era a tia. Mas aí eu fiquei ansioso pra chegar em casa, avisar pra ela e acabei estabilizando. E daí acertou-se toda a vida até 1992, que é o último ano que estabilizou. Excelente. Então, a estabilidade te fez ser hoje um sargento. Segundo sargento, né? Isso, segundo sargento. Do quadro especial. Do quadro especial. Eu falo aqui, o quadro especial, eu trato muito carinho, que eu admiro muito esses caras que têm muita história, têm muita relevância, têm muito aprendizado. Eu falo que, pô, eu não ouço... Não é eu falando. Muitos oficiais, já ouvi oficiais falarem que quando chega num batalhão, numa companhia, cara, ele aprende com o cara, com o que é, né? Que é o quadro especial. E esse ano não vai existir mais, porque acho que esse ano é o último ano do quadro especial, se eu não me engano. Acho que esse ano vai ser o último ano ali que o pessoal tá partindo. A galera vai estar nativo. Isso. Vai ficar uma falta muito grande aí dentro das forças armadas. Muito grande. Conhecimento é vasto, entendeu? Muito grande. Eu tenho a felicidade de ter servido numa unidade que o Batalhão Dómsa, pô, especial. Porque eu acho que eu aprendi a ser esse cara legal, assim, eu já era, né? Mas, assim, melhorado. Convivendo com os militares mais antigos do Batalhão Dómsa. De sargento a oficial, até o coronel. Sim. E é diferente. Todas pessoas. Você serviu lá, você é diferenciado. O trato do praça com o oficial é conversado. Eu não imposto nada. Então, assim, essa condição te faz também mudar muito, sabe? Mudar muito. O conceito é muito interessante. Então, pra você que é do Dómsa aí, sabe que isso é real, isso é verdadeiro. E vale muito a pena você conhecer toda essa história. Auxiliar... Sem falar da especialidade do Dómsa, né? Na brigada, pô. É diferente. Diferenciado. E cada vez que eu... Eu penso que era só um barema, nada. Eu vejo a atividade do Dómsa, a cada visita que eu faço no Batalhão Dómsa, ela evoluindo cada vez mais. Cara, equipamentos, entendeu? E acompanhando o estudo daquilo. Eu tive uma época que eu era controlador quando eu fui pro Salto Livre, que eu servi três anos ali, que eu fiz o Salto Livre. E eu tive um convite do então capitão Elisa Antônio, coronel hoje na reserva. Grande amigo. Grande chumbinho. O senhor me desculpa, mas a gente fala. Tá? Mas um grande amigo. E convidou. Falei, você quer voltar pra companhia? Falei, quero esse senhor. E daí, lá, aprendi com os mais antigos lá, na humildade. E passei a ser o detentor dos DA. FXC, FF2 e o Cypress, expert somente. Depois chegou o CEP Militar, estúdio, coisa e tal. E cada um tinha o seu tempo de... Eu controlava isso, mandava pra... Pra inspeção, que a Carme era nosso decano ali, pra ter câmbio, pra poder fazer essa inspeção. Carme Petenaya. Grande abraço, Carme. Pra você também. Isso do Salto Livre, né? Isso, do Salto Livre. E dali eu fui ficando. Aprendi bastante ali, muito mesmo. Tio Rafa, Rafael, pô, isso aí é um... Mágua dos Máguas. Tipo que a nossa bailar parceira aí, falei com ele também. Rafael, um grande abraço. Paizão, fala aí que é meu paizão. É, geral fala que é... Eu tenho vários pais ali. Pessoal de 8x3 pra cá, cara, considera como meus pais, sabe? Me ensinaram muito, muito, muito. Deixa eu falar o nome de todos aqui, e a gente vai comer o canal do horário aqui. Auxiliar Dompsa, Salto Livre, paraquedista, muitas missões, estabilizado. E o Fontela, meu irmão, pô, Mangaratiba pra Vila Militar em correria, meu irmão. É, depois que eu casei, eu saí da minha tia, né? Passei a morar um tempo no quartel. Depois eu casei. Passou um tempo, eu namorei, mas depois eu casei. E eu tive que passar aí pra casa. É. E então... Aí, meu, vou te falar. Comprei um Fusquinha nessa época, roubaram meu Fusquinha. Cara... Uma semana para o meu casamento. Depois, sem marroar de ônibus, de cima pra baixo, era horrível. Eu ia, né? E os cobradores, os caras, vamos embora, passageiro, aí o cara, tem que estar de volta em Caxias tantas horas. E eu tinha que escutar aquilo, quieto, né? E até que um dia eu passei uma dificuldade, fiz uma oração boa, e... Eu perdi várias condições ali, passando, não parava. Acho que era pra melhorar. Mas foi a segunda vez que eu orei forte na minha vida. Uma foi no nascimento da minha sobrinha, a Gabi, que é engenheira química. A outra foi esse dia que eu pedia uma solução, porque senão eu ia sair do quartel. E, no outro dia, assim, compre carro com até um real. Um jornal parou na minha mesa lá no S3, eu falei, meu Deus, vamos ver como é que é isso aí. E, graças a Deus, já era habilitado já, desde 92. E fomos seguindo. Graças a Deus até hoje, gente. Legal, Fontela, legal. Fontela, nesse tempo aí, foram mais de 30 anos dentro das Forças Armadas. 31 anos e 1 mês. Posso dizer que são mais de 30 turmas novas passando por vocês ali, né? Porque quem tá ali, de pessoas que, cara, com certeza, igual eu falei com minha amea que tá andando na rua, entendeu? Que fala, pô, Fontela, que é muita gente, né, cara? Mas graças a Deus, eu chego na festa da sua bai lá, quando eu vou com a minha esposa e minha filha, ela, ah, tchau, ela já vai lá pra dentro e me deixa. Eu levo, sem brincadeira, acho que de em torno de uma hora do corpo da guarda até lá dentro, até chegar. Porque eu procuro conversar com todo mundo, matar a saudade, tirar foto, coisa, quando eu vejo, tô chegando lá, aí quando eu tô chegando lá, a galera já tá, nego já de olho virado, já toma cerveja, eu falei, meu Deus do céu. Aí o Fontela tá chegando agora, eu falei, não, cheguei cedo. Porra, legal. E o foco do Fontela hoje é formar a filha que tu falou lá, como é que tá essa parada aí? Tem uma filha só? Como é que tá? Hoje, na minha vida paisana, eu tô aí, faço às vezes uma insegurança de freelance quando aparece, graças a Deus minha filha tá formada, é o donto, é o donto logista, ela, donto logia, né? E tá se formando agora, fazendo a pós-gradução dela em harmonização facial. Tá nesse foco aí. Tá nesse foco. E vai fazer mais alguma coisa, mais umas duas aí. e tomando essa correria com ela. Tá usando o nome de Fontela também, é ela? Ela, ela é. Tem que usar o nome de Fontela, né? Tem Fontela no nome lá também. Tem que ter, dentista, né? Se ela vai herdar ou não, ela vai tentar essa, essa OTT aí, né, a prova, oficial técnico de temporada, se passar, se não passar, a gente tá sempre junto com ela ali, dando força, que eu falo pra ela, mas filha, existiu, seus avós, meus pais, seus pais, que sou eu, você e os seus filhos, a escada tem que continuar subindo. Deixa descer, não. Sempre conversa, graças a Deus ela entendeu essa mensagem, se privou de muitos momentos na juventude dela, tá com 24 anos hoje. Teve até um aniversário dela que eu comentei isso com ela, a bichinha chegou, lacrimejosa, chorou, cara, porque realmente, mas eu fico feliz, sabe? Ela só chegava com oportunidades boas em casa, vontade de estudar, no colégio que ela tinha que ir, é um colégio bom, eu falei, vambora. Violino, poxa, violino, história do violino, história maravilhosa na vida, que chegou, ocupou grande parte da vida dela, e hoje, chegou à faculdade, ela não pôde seguir com o violino, mas tem ali aquele, aquele estudo todo, e tá seguindo a formação da vida dela aí, e isso Deus quer, vai pra esperar muito. Importante demais isso, Ver os filhos crescendo, é o exemplo dos pais, que deram um direcionamento certo ali pro filho, e o Fontela também foi atleta, foi atleta durante muito tempo, dá brigada e dá essa ideia, como é que é essa história aí? Eu comecei minha vida de atleta, no futebol, mas depois, eu comecei a malhar, então de malhar, maromba, maromba, eu vejo a galera hoje, malhava lá no 27, porque eu não tinha academia dompça na época. Não, não, malhava é, dompça mesmo lá na PTTC, em casa, um peso de cimento que eu tinha lá. Que é raiz, parceiro, que é raiz. então, depois eu comecei a ir pra academia, em Mesquita, com a minha tia lá. E comecei a crescer, eu cheguei a ter 120 quilos de músculo mesmo. Caraca. Eu tirei uma foto talvez, na época ela era, acho que eu namorava ainda a minha esposa, eu tive uma foto quase assim, com esse trapézio aqui, triângulo lá, com a cara inchada, eu falei, não me conhecia, eu falei, meu Deus. Aí, o então Tenente Ferro, Coronel Ferro, me convidou pra fazer parte do, do PENTRATO. Só que antes disso, eu fui jogar um futebol, voltar a jogar um futebol de novo, eu sou goleiro, né? E eu saí numa bola, não quentei levantar o braço, que travou, aí eu tomei aquele gol de cobertura, o nego me zoando pra caralho. Aí veio um monte de quiaba. Também tem esse apelo de monte de quiaba. Veio um bilhete de monte de quiaba. E, começou, e eu via que eu tinha que, aí comecei a correr, correr, secar aquilo tudo, alimentação melhorada. Então, cheguei num corpo, que eu pude ser pentatleta durante seis anos, graças a Deus. Competi com grande personalidade lá, da Brigada. Ficou um tempo, né? Com equipe do Brasil, também, que vinham competindo na sua unidade. Fiquei seis anos competindo isso aí. E depois eu senti que a carcaça tava gemendo um pouco. Foi até no dia que eu me lembro, o S Júnior, abraço, S Júnior. Conhece o S Júnior, de nove e dois, do ano do Nonato, do Anastácio. Galera boa, né? É, a galera boa. Anastácio, lembra, Anastácio. É, então, o S Júnior tava num posto de água, lá dentro do gerante, numa prova, de corrida, de oito km, né? Aí eu cheguei, subi os três gerantes, desci lá dentro da dona Brigada ali, no posto de água, parei assim, Fonteão, para não, para não, Fonteão. A vozinha dele meio fina, para não, que eu tô maluco. Falei, escuta o que eu tô te falando. Mano, joguei água na cabeça. É o último ano que eu comi. Não quero mais. Tava já. Isso aí. Por quê, cara? Eu tava num gerante lá em cima, saí com um minuto na frente de um garoto lá do centro de instrução. Pô, eu tava me matando, o cara passou que nem uma gazela por mim, tipo, joga a seta. Eu falei, tá na hora de eu parar. Dá mais não. É o garoto novo, né? Aí eu fui parando, fui parando, graças a Deus. Já tinha o quê? Quantos anos já nessa época? Ah, 98. Eu tava com uns 28 anos de... Não, 30. 30 anos já. 30, 32 anos. Aí, eu tava, pô... É, depois de 30, mano? Tava uns 33 anos de idade, por aí. Aí, daí, grenei no futebol. Fomos campeão de brigada, voltei pro futebol de novo, campeão de brigada, depois passamos a ser treinador da brigada, cabo de guerra. Cabo de guerra. competi, fui campeão do cabo de guerra, cara, várias vezes aí. É? É. Pô, campeão de cabo de guerra, eu lembro que essa época, pô, a galera, o Barroso também. me acompanhei de dobrade, cara, era, eu me lembro de ter perdido cabo de guerra duas vezes. Uma vez, pra um CCS, que tinha um Edilon, Sargento Edilon, não sei se tu pegou. O Edilon era, até, fazia, pontos na Globo, chamava de segurança. Edilon, hoje, capitão Edilon na reserva, Sargento. acho que eu sei quem, acho que você quer, aquele que fazia um comercial da... É, um escurão forte pra casa. Fazia um comercial de luta, né? Guerra na selva, guerra na selva. a abertura, a abertura do... Globo de Globo de Sport, até com ele, do boxe, era com ele ali. Ele é a guerra na selva. É, aquele cara, cabo de guerra, ele foi na Olimpíada do Faustão, puxou um jumento, puxando, os caras viram que ele tava puxando o jumento, jogaram água no chão, pra ele escorregar, aí, ele não teve como ele puxar o jumento, mas aí tá, então eu vi, eles ganharam a primeira puxada, ele viu que ele fez muita força sozinho, e eu, ele de frente, eu puxando com o cabo, eu chegava e estava lá, pá, pá, eu olhando assim, aí ele, pô, vocês estão de sacanagem, largou o cabo, dobrar, sentou, não pode botar o mesmo no chão, né? Mas sentamos um em cima do outro, assim, levantamos, começamos a puxar, ganhamos. E a outra vez foi pra LP, que só tinha pesadão, e foi as duas vezes que eu perdi na vida. Aí nós fomos pra equipe da brigada, lá, né? Fiz pouco tempo dessa, o Barroso fez mais tempo que eu, também, Barrosão também, muito boa, grande, grande abraço, meu irmão. A gente sempre tem um irmão, né, cara? Sempre, sempre. Dentro da instituição, qualquer trabalho aqui, você tem um irmãozão teu, então, dentro da brigada, pra quem não exerce, é você, Barroso, você sabe, eu sempre te falo isso, cara, ó, irmão, né? Sempre passamos por cada uma, cara, saltando em queda livre, pô, já fui atrás de paraquedas do Barroso, que caiu lá em, acho que era Monte Claro, se eu não me engano, São João do Rei, pô, eu, quase, em cima da mata, assim, procurando, o Barroso desconectou, né, numa pane, e eu, olhando paraquedas dele, assim, procurando, 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 e não conseguia, achar, e, mais ou menos, caiu, quando eu fui ver, tava a mata chegando, entrei de mata dentro, brrr, com o meu, putz, o Barroso atrás de mim, depois, fantela, e outras coisas mais aí, que a gente já passou, tem muita história, muita história, muitos momentos bons, e momentos também, ruim que acontece, né, muito, a gente estava no, a gente estava falando muita coisa, quero aproveitar o novinho aqui, novinho, bota aí para a gente falar um pouco dos patrocinadores, pô, porque senão eu vou esquecer da parada, pois é, não pode, quero aqui agradecer os novos patrocinadores que estão chegando aí, e a Blackstone, inclusive, tô com essa estampa aqui top, ó, da Blackstone, bonita, tô aqui perto, muito top, ó, e para você que é eterno herói, que está aí assistindo esse episódio aqui, vamos deliberar para você 15% de desconto no site da Blackstone, que a descrição ficou aqui, qual é a outra aí, temos também a Megadion, parceira, que forneia, que vende lá, é, artigos militares, farda, tudo lá de bom lá, lá em Realengo, tá, descrição aqui, tá o contato deles lá, ó, nova parceria nossa aí, aposente-se, aposentadoria NB, ó, preste atenção, você, sua mãe, seu pai, ou até você que está precisando se aposentar, entre em contato com esses caras aí, fala assim, ó, vim através do eterno herói, que você não paga nada para consultar, talvez você precisa se aposentar, e essa empresa aí faz um trabalho de excelência, o momento é agora, tá, tá aqui na descrição o contato, entre em contato, não paga nada, só se você ganhar causa lá, falou? E a Vertical do Ponto, nossa parceira também nova aí chegando, para somar com a gente, que é a maior empresa da América do Sul de paraquedas, Fontela conhece muito bem a Vertical do Ponto, Carlin lá. Carlin, grande amigo. Está ajudando o nosso canal também aí, está junto com a gente, material de qualidade, tem muita novidade vindo da Vertical do Ponto aí, ó, e também, agora, Bom Gosto Veículos, então para você militar, o veterano que quer e precisa comprar um carro, uma moto, sem burocracia, sem ir para o LX lá, para ficar perdendo tempo, caindo em golpe, Bom Gosto Veículo vai te atender, o telefone está aqui também, ó, tem diversos veículos lá, pode confiar, tá, produto de qualidade, tamo junto, Bom Gosto. Tem mais algum, novinho? Não? Então vamos continuar na história aqui, ó, já estamos aí com, ó, o tempo passa, 52 minutos já de episódio, já pede, novinho, já pede a produção para trazer aquele lanche para a gente aí daqui a pouco, mas tem muita história aqui para o Ponto levantar ainda. Você falou do Carlinho, você falou do Carlinho, né? O Carlinho, cara, eu, muitas, muitas pessoas da Brigada, eu tive a oportunidade de estar um pouquinho perto, para viver. Eu, era soldado ainda, depois cabo, eu ia lá em piedade na casa dele, realmente, onde ele tinha a baioquinha dele lá, a baioquinha, para pegar as bolsas que ele fazia manutenção, que ele construía lá, para a gente substituir as nossas bolsas que estavam gastas já, cara, e, trabalhava ali, cara, tudo apertadinho assim, ele dava o jeitinho dele, graças a Deus, merece tudo o que ele tem hoje. a disposição, né? É, tudo. Essas histórias... Um abraço, Carlinho, tá? Eu pude observar muito a sua história aí. Excelente, Fontela. Fontela, eu perguntei aqui o Dida, perguntei o Carlinho, Carlinho, ratiou um pouquinho aqui para falar, quero ver se tu lembra dela, depois da que tu botou o gorro aí, quero ver se tu saca essa aí, ó. E o Domsa, o que que é? É a escola, é a consulta, a decisão, e tentem soltar sem nós. É impossível soltar sem nós. Ah, Fontela, é uma atividade, é louca ali. Isso aí, vou falar nisso, cara, eu ouviu o Domingues, né? Domingues. Autor da oração, do percussor, pô, excelente aquela oração. O Domsa tem uma oração, não sei, acho que não. Não, não tem, mas tem a canção do Domsa, tem a canção da Baiuca, Salve a Baiuca, né? Salve a Baiuca, e tem o rap do dobrador também, de paraquedas. Tem o rap? Lembra, lembra? Lembra, manda pra galera aí, pô, aí, acabou de chegar aqui, PQD Lanches, aí, vamos arrebentar aqui, meu irmão, aí, pô, Fontela, tu não vai ficar sem o Bom Burger mesmo? Aí, sou muito adepto não, mas eu, PQD Unido, aí, galera, ó, PQD Lanches, fornecendo pra gente um lanche de qualidade, você que tá de serviço aí, assistindo esse episódio aí, claro que não é na hora, né? Claro que não pode assistir na hora. Com certeza. Mas tá na guarda aí, ó, quer pedir um lanche aí, ele vai isentar o frete, vai entregar pra você aí qualquer unidade da Vila Militar aí, falou? E pra você que é eterno herói, que tá seguindo aqui, pode chamar o cara lá, que ele vai entregar você dentro do Rio de Janeiro, é claro, não adianta você morar na Bahia, querer um lanche do PQD Lanches aqui no Rio de Janeiro. Como é que é essa parada aí? Então, é, eu não lembro o ano, mas, criou-se o rap do dobrador, né? Autoria do, então, na época hoje, o segundo sargento Mayuto, mas na época o cabo Mayuto, que é o autor, compositor dessa música, é, refinados ali, refinados, pelo L. Campos, que já fazia parte da dobragem, primeiro pelotão, e eu, às vezes, gostava muito de puxar uma canção, parava lá, dava uma pitaculazinha, ele, assim, dá uma melhoradinha nisso, isso, aquilo, e, saiu o rap do dobrador. Como é que é essa parada aí? Bom, é, lá, 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 eu dobro o paraquedas para a brigada soltar, dobrar o paraquedas me faz bem ao coração, é por isso que eu me amarro em ser desse batalhão, a minha recompensa, que satisfação, ver o velão me abrir na saída do avião, no seio da brigada a confiança é geral, solta o cabo, soldado, sargento oficial, vamos lá, 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 pegou aí, e tem mais, você pega o paraquedas e vai para a posição, acho que é o paraquedas na P&D, esperando a inspeção, cara, o rap se maravilhou, sabe, mas hoje eu vejo, até mesmo quando eu estava lá, eu corri, a rapaziada tentava modificar um pouco, e eu até, esses dias eu entrei no Instagram, Facebook também, e coloquei ela inteira, para que as pessoas possam cantar certo, verdadeira, verdadeira também, excelente, isso é muito bom, Fontela, e como é que tu acha, cara, entender um pouco mais do nosso projeto, que isso é importante para vocês, que tem essa visão de liderança, que quando vocês conseguem, identificar um cara que está chegando, dentro das forças armadas, recrutamento ali, eu falo que, 2 milhões de jovens se apresentam por ano, nas forças armadas, e média de 10% ficam, e esse número vai se repetindo, após ano, o que que tu acha, cara, o que que tu poderia falar, para esses guerreiros, de estar conectado, no lado bom, das coisas, de estar conectado, na recolocação, quando sai, para o mercado de trabalho, até mesmo, um cara que se torna, e vai para a reserva, com tempo de serviço de 30 anos, está conectado às atividades, porque às vezes, é muito tempo, dentro de uma unidade, ou de dentro de algumas atividades, e o cara sai, às vezes, e não sabe o que fazer, hoje, falei que o Tigo estava caçando, tem que manter, tem que manter uma atividade, se não, fica ruim, é verdade, e para esses guerreiros aí, que passaram, pode ser que mais de 30 turmas aí, a importância desse cara, está buscando, uma orientação, buscando, está no lado, correto da vida, Então, para você que está, vai ingressar nas Forças Armadas, você tem que saber, que as Forças Armadas, realmente, ela não está ali, como uma área de conforto, entendeu, você tem que entrar, tem que aproveitar o máximo, que você possa ter, dentro das Forças Armadas, e, se especializar, o máximo que você puder, mas, aqueles que estão saindo, que, não percam, a sua postura, não percam, a sua condição, de ser humano, o que você aprendeu, na instituição, mesmo que você, não esteja preparado, para esse mercado aqui fora, a sua determinação, de paraquedista, que você aprendeu, nunca deixará você destruir, é desistir, e você tem, com certeza, vai alcançar, esses objetivos aí, é perseverar, no caminho certo, nunca é tarde para nada, eu tenho um grande amigo, eu falo que todos, são meus amigos, são meus filhos, são meus amigos, ele foi o soldado Wesley, grande abraço Wesley, é um dos caras, que eu boto de exemplo, tem muitos outros, mas eu lembrei dele agora, o Escre, ele me falou, saiu da tropa, estudo, zero, zero, ele viu que ele precisava estudar, ele se tornou, um policial civil, excelente, estudou mais, hoje ele é PRF, tem o Paz também, e ele, é o Paz, posso denominar muitos aí, tem muitos outros aí, o Paz, por exemplo, para ser seguido aí, bom demais, bom demais, bom profissional, boa pessoa, poxa, excelente, cara que trabalha na lei certinho, linha reta, dois pontos, então é isso aí, você não desistir, a sua integridade como pessoa, ela vale muito, entendeu, bola para frente, excelente, Fontela, e Fontela, conta para a gente um pouco daquela história do avião lá do Amazonas, que estava uma briga de querer, pode ou não pode soltar da porta, como é que foi essa parada aí? Então, a aeronave, a Amazonas, ela chegou na brigada para substituir o C-15 o Búfalo, certo, e a aeronave muito boa, está excelente, tem quase as mesmas características ali do Búfalo, confortozinha mais, tem a rampa também, tem a rampa, então nessa oportunidade, que ela chegou no primeiro dia de lançamento, houve aí 20 vagas para o Batalhão Dómsa, para a gente observar a aeronave, com relação a abertura, interior da aeronave, portal da aeronave, rampa da aeronave, cabos da aeronave, todos, entre Dómsas e auxiliares de Dómsa, mais experientes, estavam nesse salto aí, quando chegamos em Afonso, essas vagas, elas foram sorvetando, chegava gente, peru dali, tirando, isso e aquilo, coisa e tal, enfim, a equipe Dómsa acabou se resumindo em quatro militares, o Dómsa da missão, que era o, então, capitão Bezerril, atual comandante do Batalhão Dómsa hoje, o Daniel Bezerril, um grande amigo, grande comandante, pô, que eu só vejo, de comando para comando lá, só vejo crescendo, 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 eu parabenizo ele o tempo todo, um cara que quando me vê, me abraça, sabe, forte, abraço sincero, porque a gente passou muito, eu vi ele aspirante, chegando no batalhão aspirante, e ver hoje a frente do comando do batalhão, vai ser muito bom, então, e, mais o capitão Roosevelt, que era na época, acho que o S4 do batalhão, e o outro Dómsa, o capitão Bruno, que estava no comando da brigada, na parte do tesouraria, então, eu estava ali, na equipe Prec, como o último homem, e o avião subiu, equipe, enganchamos, alguém veio no meu ouvido, é, Fontela, estão chamando um fulano lá embaixo, a aeronave decolando, está nem para ele sair, não tem como ele, enfim, de conversas a conversa, ele acabou, soltando, na minha vaga, e eu sentei, como eu fui sempre observador, por causa disso aqui também, que eu estou do dom, se ele tem que ser detalhista, é observador para tudo, né, eu sentei, e, como eu já falei antes, a gente não deve desperdiçar nada, daquilo que acontece com a gente, tudo é aprendizado, tudo, vai te ajudar em alguma coisa, lá na frente, e, eu observei, que na saída daqueles militares, três militares foram para baixo, da aeronave, o portal dessa aeronave, ela é muito boleada, então, assim, o militar que sai para baixo, a fita acaba percorrendo, todo o portal, o cara que sai normal para frente, ela pega meio portal, não acontece nada com essa fita, então, eu comentei com o Dom Psiquetá, do meu lado, é fato, eu sou observado, comandante, ele viu alguma coisa, eu falei, sim, eu acho que tem, pelo menos, umas três fitas ali, muito sujas, de tinta, queimadas, nessas condições, olha lá, os caras saíram para baixo, tem aquela rampinha vermelha ali, a fita não pegou ali, mas, sujou, não tem uma coifa, não tem um friso lá, que possa evitar, esse deslizamento melhor da fita, sim, aí, puxaram as fitas, o rec fita lá para o OMS, puxou, chegou até meio, eu separei as três assim, muito suja, praticamente, da cor desse, a cor da aeronave lá, aí, nós ficamos olhando assim, aí, na minha frente, tinha um militar de docente, instituição da formação básica, naquela época, sargento Jamerson, naquela época, pintadinho, capitão Balbino, que é coronel hoje, e outros mais aí, e eu tomei a palavra, naquele momento ali, todos se lembram disso, rapaziada, pessoal, então, houve uma queima ali, má saída, saiu para baixo, e então, a fita percorreu todo o portal, e, está sujando a fita, só que nós estamos, numa condição, hoje, salto Coca-Cola, corpo liso, numa operação, a gente vai colocar, mais de 50 quilos, um morteiro, e coisa do típico, vai dar problema, vamos sair para baixo, da aeronave, se aconteceu isso aqui, no corpo, imagina com um peso desse, o que vai acontecer, a grande maioria, nunca consegue, sair para frente, com peso, a gente vai sair, caindo da aeronave mesmo, é o que acontece, praticamente, e, ficaram todas se estataladas, só fazer uma boa saída, gente, eu entreguei, como eu, era o último, da última equipe, eu passei a ser o primeiro, da próxima, fui para a porta, vi aquele, televisão linda ali, e, fiz a minha saída lá, no chão, eu, reportei lá para o Dom, e aí, Fonteira, tudo tranquilo? Mais ou menos, comandante, aconteceu isso, a males que vem por bem aí, eu acabei ficando na aeronave, mas observei isso, tem certeza? Sim, ele ligou para o sargento Edimaro, sargento que é também, que é Dom, estava lá no campo dos Afonso, responsável pela baioquinha dos Afonso, aquele avião lançou todo, ele pediu para que o Edimaro olhasse, as fitas, e falou, chefe, realmente, eu nunca vi isso aqui não, e, aquela missão ali, naquele momento, foi cancelada, a aeronave foi configurada, para salto de rampa, praticamente, é o que acontece até hoje, o salto de rampa da aeronave, eu acredito que, não sou nenhum técnico, especialista, mas se melhorasse alguma coisa, naquela fuselagem daquela aeronave ali, uma coifa, alguma coisa do tipo, que não interferisse na aerodinâmica da aeronave, ou um friso, medir, inox, para a perfeita não ter o contato direto, isso, poderia, assim, estar rolando, o salto, normalmente, e tal, mas, como que eu te falei, anteriormente, o Dom, como especialista, ele, ele prima, por, primeira, é, é, pela, vida, do assaltador, segurança, segurança, em primeiro lugar, em tudo, entendeu? e, se tiver dúvida, a gente, o Dom não nunca erra, com certeza, existe uma coifa hoje, que é posta na porta do Bandeirante, que ela estava, inclusive, até cortou a fita de um paraquidista uma vez, aquela coifa foi criada pelo Batalhão Dom, você é na época, falecido, então falecido já, Coronel Araújo, com a sua equipe lá, Capitão Elias, Capitão Ronaldo, Clóvis, pessoas antigos mesmo, sabe, Laerte, experiência, pô, criaram aquela coifa, que não interferiria em nada, então, hoje em dia, o Bandeirante só decola, se tiver com aquela coifa na... Sim. Como diz o Meia Meia, o Dom não nunca erra, não pode errar, errar nunca, tem que estar atento, errar nunca! Meia Meia, foi ver aqui no nosso episódio também, sempre é lembrado aqui pela galera. Acompanho todas as entrevistas aqui. Gente boa, né? E tu esteve com Meia Meia, serviu junto com Meia Meia, Muito. Meia Meia era meu vizinho de armário, praticamente. É mesmo? Eu tinha o meu armário, tinha o armário do Fernandes, o Cavalinho, e o Meia Meia aqui do lado. E? Minha Meia às vezes chegava, antes dele operar o joelho, né? Aí depois operou, tá retinho, graças a Deus. Aí chegava lá todo dolorido, aí foi fazer uma academia boa, foi lá, aí eu estou precisando daquela, aquela apertada. Aí o pessoal sacaneava, botava ele no banco, aí passava um creme que ele trazia, né? Passava nas costas dele, canforado ali, mexia, mexia. Aí eu ia pra trabalhar, não acabava o TFM, quando eu voltava, eu ia pegar uma coisa normal, uma caneta que falhava, sei lá, um documento que eu tinha esquecido. Estava o Meia Meia na academia trincando, então, então, porra. Siniste, né? Aí eu falei, rapaz, não estava com dor agora? Não, não, eu estou bom já, eu estou um aço, cadê um aço? Aí vem no meu peito, dá aquela porrada. Aquela porra, dá um socorro no peito, meu irmão, que porra. Coisa de doido. Pô, achou de bola, é muita história aqui, cara, é muito ver. Tem muita gente boa, que a gente vai lembrando, muita informação. E, cara, quero falar pra você que quer ser um funcionário público, quer ser um sargento do Exército Brasileiro ou da Força Aérea, ou oficial do Exército Brasileiro da Força Aérea, da Marinha também, Escola Naval. O curso de dedicação está fornecendo um bom desconto aí pra galera que está acompanhando a gente com 30% de desconto. Eu falo sempre aqui, Fonteira, você não tem que estudar não, você precisa estudar. Precisa. E pra você que tem essa vocação de querer ser militar, querer ser um militar de carreira, a hora é essa. E a gente vai deixar um desconto também pra você aqui de 30% no curso de dedicação, pode ser online e pode ser presencial aqui também dentro do Rio de Janeiro. Tá bom? É, tu falou do estudo, né? Eu tentei a prova da ESA duas vezes, batendo na trave lá, sem preparatório, sem nada. Não conseguia. Beleza. E, às vezes, uma hora eu pensei, foi porra. Não passei. Tô estabilizado. Aí, enjeitei tudo na minha esposa. Injetamos os dois. Lá em casa sempre foi me amei. Eu e ela. Sim, excelente. Sempre. E, estudo pra caramba. Minha filha, puder fazer. Bovesse. Vai. E, dessa maneira, entendeu? É muito importante o estudo. Ah, muito importante. É essencial. Faz parte e direciona muito. Sempre falo isso pra galera aí. Bom, Tela, a gente tá chegando aqui no final. Eu sei que há pouco tempo, a gente bateu uma hora e sete aí. Tem muita coisa pra falar. Tem. Quero que tu, se tu lembrar de alguma coisa que a gente não tocou aqui pra gente deixar, mandar essa mensagem pra galera aí que tá assistindo a gente, que tá ligado a esse episódio aqui. Eu quero mandar um abraço. Teve uma participação muito boa na minha vida também. Pessoal lá da CDE. na Comissão de Esporte do Exército. Eu tive a grata satisfação de, pelo que a gente apresentou na brigada lá, né? Como atleta, quando a gente foi atleta, como no futebol, ser convidado. Pelo então, hoje, acho que o Major Mauro, que é o responsável pelo futebol lá. Era goleiro lá e treinador também. Isso. Antes dele, com o Coronel Conforado, eu fui como goleiro. e depois eu fui como, em 2015, fui como auxiliar de treinador de goleiro, auxiliar técnico. E, na oportunidade lá, parece que o responsável pra fazer esse treinamento, os goleiros lá, tava com algumas atribuições na CDE. Eu acabei assumindo a função. E, poxa, tive a oportunidade de jogar contra o Fluminense, Gerson. Entendeu? Ganhamos de 2x1 do Vasco. Normal, normal. Celso Rote comandando, quando ele veio entrando 1. 2x0. Desceu daqui o bancado, foi pra beira de campo, doido. E já era. Fomos pra manchete ali. Madureira, ganhamos no Madureira. O Rezende, comandado pelo Ayrton. E, enfim, foi uma passagem muito boa minha, graças a Deus. Aprendi muito como pessoa, como profissional nessa função também. Saí de lá, treinando alguns garotos lá na minha cidade, no campo de futebol. Tínhamos uma escolinha, eu fazia parte desse grupo de treinamento. Na Imagaratiba. Na Imagaratiba, é isso. E, vem passando-se o tempo, a gente vem pegando outras responsabilidades a mais no quartel. Acabei sendo o Riel, o PQ4 da minha companhia, vezes a gente antes, vezes encarregado de material, na falta dos mesmos. Estava ali por cima, jogando. Sempre. É. Fiquei na parte administrativa e, passando esse período aí, eu fui para a CS, Comissão de Seleção 05, primeiro ano. Então, eu não tinha sido convocado, mas mandaram eu ir. Aí, eu cheguei lá, o Coronel Guilherme, na época, e, era o responsável pela CS, me viu chegando, e aí, abrilha, senta aí, aí, teu nome não está aqui não. Não, mas fica aí, fica aí, fica aí. Jeitão dele, né? Aqui já? Já pensando lá na frente, por que que eu falo isso? As instalações hoje, da Comissão de Seleção 05, são as instalações que, graças a Deus, eu pude fazer. Ele me deu um croquis na mão, nós fizemos toda aquela instalação de paraquedas, MT1XX, todos os biomas, todas as repartições, com porta, não, lá no 26, é, no 2.6, dorme, lá no 2.6, lá no 2.6, é Santo Dumont. Então, funciona lá até hoje, graças a Deus, eu fiquei, por conta disso, fiquei quatro anos, de 16 até 2020, até 2019, eu fiquei indo nessa CS, Comissão de Seleção. O último ano, até não queria ir, mas não tem ninguém, só você que monta aquele negócio lá. Pô, ninguém monta, ia passando de um para outro, coisa e tal, e eu ia sempre voltando. Inclusive, quando eu saí, eu pedi que fosse um auxiliar lá, para poder eu passar, isso não aconteceu. E eu em casa, em 2020, entrei para a reserva, dia 16 de março, junto com a pandemia, em 2020, minha documentação bateu, eu estava em casa já, chegou no meado do ano ali, Fernandes Cavalim me ligando, Fonteira, pô, aí o coronel da CS me ligando, pô, meu amigo, se der para você, não, eu vou sim, retornei lá, está vendo as furações aqui, é mole, cortina, beleza. Estava em casa? Não, mas eu fui com todo o prazer, cara, que alegria aquele dia, estar lá, fiquei assim, respirando, olhando meus amigos, porra lá. Estava um tempinho em casa já, né? Estava já um tempinho, estava meses em casa. Já, já, mais meses, mesmo para o paraquedista, já fica... Coração apertado. Já fica um tempo, né? Eu vou te falar, quando você sai, cara, da ativa, pô, eu saí de casa para trabalhar, acordava 4h30, 5h, 5h30, eu estava saindo, voltava 6h, 6h30. Minha esposa chegava do trabalho, 9h. A gente se via, saia de novo, beijinho, PQD, aquele negócio, tudo, no outro dia, final de semana a gente junto, e aí vem quando chega em casa, aquele choque, cara, eu falei, caramba, meu Deus, chega, pô, será que é isso mesmo? Tu fica, assim, mas eu sei que é isso, mas, assim, porque, cara, é um distanciamento, tão perto, digamos assim, quem é militar sabe o que eu estou falando, é um distanciamento tão perto, você está perto, mas está longe, entendeu? Depois você passa a conviver 24 horas ali, é uma coisa diferente, sabe? Diferente para caramba, mas, beleza, vamos levar. Show de bola, galera, galera, muita coisa boa, Fontelão com a gente aí, batendo esse papo aí, você que está curtindo esse episódio aí, deixa o seu comentário aqui, deixa aquele abraço aí para o Fontela, é como eu falo sempre, nossos convidados aqui, teremos outras oportunidades, Fontela, é claro que um episódio não dá para contar 30 anos de experiência, é, o tempo é curto, mas a galera compreende isso aí, já fica um convite para o próximo, depois a gente vai alinhar aí o próximo episódio, talvez a gente faz aqui uma jogada com mais dois aí do mesmo ano, com a galera aqui do Dom, sei lá, e vai ser muito legal, show de bola, galera, estamos juntos, ó, quero pedir para você inscrever no canal aí, inscreva-se no canal, esteja conectado, pô, faz parte, Fontela, bom lembrar essa galera também, que é atleta, que tem gente que, pô, mas eu jogo bola, eu vou servir as Forças Armadas, nada, pô, aqui tem diversas atividades para esse cara fazer aqui dentro das Forças Armadas, né? Muito, para você aqui, a ingressar as Forças Armadas, se tem alguma especialidade, poxa, insisto nela, hoje em dia, o que as Forças Armadas fazem? Ela está atuando no quadro de alto rendimento, então, se tem um atleta, um cara que é bom, um atletista, um atletismo, um velocista, salto em distância, seja do que você, for top, o exército vai te contratar, você já entra como sargento, alguns entram como cabo, outros como soldado, dependendo da SEAR ali, e avaliação lá dos especialistas da CDE, tá? Continua mantendo o seu foco aí, não perde, porque as Forças Armadas te oferecem não só combate, só instrução, não só as missões que você tem que tirar, é um leque de oportunidade para vocês, eu sou muito feliz por ter vivido esses 31 anos e um mês dentro das Forças Armadas, eu falo que o Papai do Céu me abençoa em todos os momentos, sabe, Vinícius, porque me botou num batalhão, cara, que me ensinou muita coisa, muita coisa, eu tinha passarinho em gaiola, hoje quando eu vejo um passarinho em gaiola, não gosto, aquilo me incomoda, porque lá no Dom, o canarinho da terra vem brigando no seu pé, o João de Barro, vem quicando, pegando um insetozinho no teu pé, pô, tinha sangue, aparece, outros passarinhos, mico, aparece, tudo solto, eu falei, poxa, coisa maravilhosa mesmo, não sei se sabe, é uma escola, é uma escola para tudo, então não desista do seu foco, mantenha o foco, que tudo vai acontecer de bom para você. Show de bola, galera, muita informação boa, você que é atleta aí, pode participar das Forças Armadas, que o Exército, as Forças Armadas todinha, Marinha, Aeronáutica, está de olho e você. Show de bola, Fontela, quer mandar mais um recado aí, para a gente finalizar aqui, vamos direto no hambúrguer. Bom, quero agradecer, tá, estamos juntos, obrigado por aceitar o nosso convite, se inscreva no canal, assista todos os vídeos, porque, não é me vanglorecendo, vangloriano, né, mas assim, as histórias que estão sendo, eu sou antigão, já vi histórias aqui, de militares mais novos, mais novos que eu, que, me, continuam me ensinando muita coisa, excelente, eu vejo eles falando, eu falei, cara, isso aí, vou pegar isso para a minha vida, que eu não passei esse episódio ainda, entendeu? Então, assista, o canal, ele está aqui, não só assim, empresarialmente, ele está aqui, com um intuito, apresentando a classe, apresentando uma classe, disseminar, esse, não, essa, essa oportunidade, ao militar, militarismo, né, muita gente pensa, que bom, militar, é rústico, isso, aquilo, não, não é, militar, ele existe, para manter a ordem de um país, as forças armadas, está ali, para isso, e, você, confia, continua confiando, no que você quer, na sua vida, tá, aquilo tudo que você programou, para a sua vida, acredita, é, não precisa ser pobre, não precisa ser rico, precisa acreditar, acredita, porque, tem muita gente que veio de baixo, que está, no topo hoje, seus méritos, e a melhor coisa, é você, conquistar pelos seus méritos, do que conquistar ganho, que o que vem de fácil, vai embora fácil, o que você conquista, você dá valor, tá bom? Com certeza, só recado bom, só biso bom, para você guerreiro, estamos juntos, ó, vou deixar aqui, uma missão para você, muito bom, estar contigo, até o final desse episódio aqui, pô, se liga na missão, o eterno herói, representa você, você que é veterano, que precisa se recolocar, no mercado de trabalho, nós estamos juntos, nós estamos aqui, para te ajudar, fique atento nisso, falou, pagando a missão agora para você, vai lá, para o próximo vídeo, e hoje, Fontela, nada mais, nada menos, que Brasil acima de tudo, e Deus acima de tudo, tipo a senhora, pode ser honra, um abraço.